Eu sei o que eu passei. No meu reino não tem rei. Eu bagunço a divisão e piso na opinião alheia porque eu tenho a missão de criar a minha própria lei. Quando cantamos sobre feminismo, racismo, força e poder, muita gente tenta nos diminuir. Fodam-se os padrões! Eles acabam se afogando no próprio veneno. E eu já tô cansada de quem fala de empoderar pra se aproximar ou pra se apropriar. Achou que eu ia desistir? Vai ter que engolir. Porque eu não cheguei até aqui pra não existir. O primeiro manifesto do ambulante vem aí.